Atendendo a mais de 200 crianças e adolescentes, a Orquestra Jovem de Sergipe está com inscrições abertas. Ao todo, são 52 vagas divididas nos turnos da manhã e tarde. O projeto leva a musicalidade aos alunos e moradores dos bairros Santa Maria e 17 de Maço. Temos como objetivo principal a formação de orquestra. Então, são os instrumentos que geralmente a população não tem acesso, como instrumentos como violino, viola, violoncelo, contrabaixo, que são instrumentos de cordas. Temos também instrumentos de sopros, como a flota transversal, o clarinete, o boé, o fagote e aquelas turmas coletivas, que é o canto coral, a percussão, a musicalização. A Orquestra Jovem de Sergipe surgiu em Maço de 2014, um projeto voltado à transformação social através da música e da arte. Jonathan é aluno do projeto desde 2019. Depois que conheceu o contrabaixo, a vida dele mudou. Já tenho mais ou menos três anos aqui na orquestra e o sonho é só continuar, tentar ser o melhor possível e tentar fazer crescer a orquestra de Jovem de Sergipe. Muitos já passaram pelo Eric, professor de contrabaixo, que procura passar os conhecimentos incentivando o futuro desses alunos. Um movimento cultural que talvez eles não tenham tido acesso anteriormente, mas quando eles começam a participar eles acabam sendo inclusos de todas as formas na sua vida. E para fazer parte do projeto é fácil. Basta separar os documentos necessários e ir até o espaço Cuidar, que fica no bairro Santa Maria. Todo ano a gente abre essas vagas e oferta para a população e os critérios básicos é ser morador dos bairros Santa Maria, 17 de março e estar matriculado numa escola.